Que lindo esse limite, hein? Limite de t tendendo a zero, de 1 sobre t, raiz de 1 mais t, menos 1 sobre t. Bacana, hein? Olhe para esse limite, o que eu faço? Dá uma dessas três alternativas. Liga para minha mãe, liga para minha mãe e fala, mãe, ferrou, choro, entrego a prova em branco. Não, não, nenhum desses, nenhum desses. O que você vai fazer aqui é o que o exercício está pedindo para você. Está tendendo a zero e tem uma subtração de frações. Ele está olhando para você e está falando para mim, faça essa subtração. É isso que ele está dizendo para você. Professor, como eu sei, praticando, se você for ver todos os exercícios da lista aqui que tinha a fração, uma menos outra, ou uma mais a outra, o que nós fizemos de imediato? Resolvendo essa fração, vamos resolver. Vou multiplicar em cruz e multiplicar aqui embaixo. Professor, por que você está fazendo isso? Porque se soma a fração assim, se subtrai a fração assim, tá bom? Ou por MMC ou dessa forma. Vamos seguir esse caminho que é o mais prático. Então vamos lá. Vai ficar limite de t tendendo a zero. t vezes 1, t. t vezes raiz de 1 mais t vezes menos 1 vai dar menos t raiz de 1 mais t. Tudo isso sobre esse vezes t raiz de 1 mais t vezes t. Bacana. Resolvi algum limite aqui? Não. O que eu fiz? Resolvi a fração. Só isso. Vem comigo. Está isso aqui. Eu vou substituir zero em todo lugar, todo lugar, todo lugar, todo lugar, todo lugar que tem t. vai ficar zero menos zero, vezes 1 mais zero, sobre zero, vezes raiz de 1 mais zero, vezes zero. 1 mais zero, zero. Zero vezes zero, zero. Zero menos zero, zero. Zero vezes qualquer coisa que tem a multiplicação, dá zero. Zero vezes zero, zero. Zero sobre zero, indeterminado. Está indeterminado. Eu não sei quanto dá isso. Eu preciso resolver esse problema. Quem causa o problema para mim? Quem causa o problema para mim? Toda vez que é um limite de polinômio ou coisa do tipo, certo? Coisa do tipo, está tendendo a zero, quem causa o problema para mim é a mesma variável. Por que, professor? Porque sempre quem causa o problema para mim é a variável oposto desse número. Qual o oposto de zero? É mais zero ou é menos zero? Tanto faz. T mais zero é t. T menos zero também é t. Quem causa o problema para mim é t. É t. Eu preciso arrumar um jeito de tt em cima e t embaixo para poder eliminar o meu problema. Eu preciso deixar de alguma forma, vai ter que estar assim, ó. T vezes alguma coisa dividido por t vezes alguma coisa. Só para eu cortar esse com esse, porque é ele que causa o problema para mim. Certo? Bacana. Então, se eu tenho que deixar t vezes alguma coisa, eu vou ter que deixar o quê? O t e e e evidência. Então, eu vou deixar o t em evidência. Limite de t tendendo a zero. Vou deixar o t em evidência. t dividido por t é 1. t dividido por t. t dividido por t é 1. Menos t vezes 1 mais t dentro de uma raiz. Então, vamos lá, ó. Menos t vezes 1 mais t. Dividido por t. Corto esse com esse. Vai dar menos raiz de 1 mais t. Menos raiz de 1 mais t. Professor, eu não entendi nada. Por que você está fazendo esse negócio? Seguinte, cara. Seguinte. Toda vez... Tem gente que buga nisso. Vou ter que fazer uma pausa para falar disso. Toda vez que eu ponho número de evidência, pega 18 mais 6, professor. 18 mais 6. Você quer colocar um número em evidência. Eu olho para os dois e vejo que os dois são múltiplos de 6. Põe o 6 em evidência. Eu estou forçando a multiplicação. Eu estou obrigando a multiplicação. Só que tem um sinal de igual aqui, ó. Se eu estou forçando a multiplicação, eu tenho que vir dividindo por esse mesmo número. Quanto que vai dar aqui? Vai dar 6. 18 dividido por 6? 3. Opa, aqui faltou. 6 dividido por 6? 1. Coloquei em evidência. Eu forcei uma multiplicação, eu tenho que forçar uma divisão. A diferença é que aqui eu estou fazendo a divisão automática, de cabeça. Não coloquei aqui, ó. T e T. Certo? Mas o raciocínio é o mesmo. A ideia é a mesma. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Vem comigo. Então pus o T em evidência em cima. Agora eu vou pôr o T em evidência embaixo. Já tenho o T em evidência aqui. Olha o T em evidência aqui, ó. T vezes T raiz de 1 mais T. E antes que você pergunte para mim, professor, você pode mudar a ordem? Posso? Na multiplicação eu sempre posso mudar a ordem. Certo? Beleza. Quem causa o problema para mim é T. Corto T com T. O limite de T tendendo a zero de 1 menos raiz de 1 mais T sobre T vezes raiz de 1 mais T. Olha que limite lindo. Esse limite é fantástico, cara. É fantástico. Por que, professor? Porque agora você vai ver o que vai acontecer aqui, ó. Olha só. Eu vou substituir zero em todo lugar que tem T. Vai ficar 1 menos raiz de 1 mais 0 sobre 0 vezes raiz de 1 mais 0. 1 mais 0, 1. Ficou 1 menos 1. 1 mais 0, 1 vezes 0, 0. Isso aqui deu 0 sobre 0. Como é que é, professor? Entendi. Peguei, olhei para esse problema. Descobri quem causava o problema para mim. Quem causava o problema para mim era o T. Certo? Multipliquei em cruz, papapá. Vi que dava para deixar o T em evidência. Deixei o T em evidência. Cortei, papapá. Opa, resolvi o problema. Resolveu. Substituiu zero, deu 0 sobre zero. O que é que deu errado aí? Sabe o que deu errado? É que não tem nada errado. Está tudo certo. Está tudo certo. Como assim, professor? Mas continua com o problema. Continua. É que ali, dentro desse, dessa função aqui, dentro desse negócio aqui, dentro desse negócio em vermelho, nós não estamos enxergando, não está visível para nós, mas estava lá, em algum lugar, T vezes T. Eu eliminei esse, só que ainda tem mais um lá para me encher o saco. Ele está embutido aqui, não sei como, mas ele está. O de baixo está aqui, está aqui claro para a gente. Agora a gente precisa fazer aparecer um em cima. E é isso que nós vamos fazer. Eu só acho que multiplica pelo conjugado. Exatamente, Jéssica. Olha aqui, o cara aparecendo para mim de novo. Eu vou multiplicar por esse mesmo valor, essa mesma raiz, só muda o sinal do que está aqui. Fantástico, Jéssica. Fantástico. Fantástico. Eu vou apagar aqui só para ter espaço. Só para ter espaço. Então agora, a gente já viu que causava o problema, que dava ruim. O que eu vou fazer? Vou multiplicar pelo mesmo número, a mesma raiz, só que muda esse sinal. Em cima e embaixo. Como fica esse limite agora? Vou deixar aqui em cima para ter mais espaço. Vai ficar limite de T tendendo a zero. Olha só, isso vezes isso. Tem um número, uma raiz negativa e positiva. Vou elevar ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. Uma raiz ao quadrado some a raiz. 1 mais T. Só que o sinal de negativo está aqui. Atenção! O sinal de negativo fica na frente de tudo isso aqui. Fica na frente do que seria a raiz ao quadrado. Sumiu a raiz, ficou isso aqui. Como eu estou com pouco espaço, já vamos fazer esse pedacinho aqui. Não, não precisa não. Precisa não. Vai deixar assim. Vai ficar sobre T vezes raiz de 1 mais T, certo? Vezes 1 mais raiz de 1 mais T. Isso vai deixar, vai ficar como? Limite de T tendendo a zero. Isso aqui vai ficar como? Isso aqui vai ficar 1 menos 1 menos T. Esse sinal de menos muda o sinal de todo mundo. 1 menos 1, zero. Ficou menos T sobre T vezes raiz de 1 mais T vezes 1 mais raiz de 1 mais T. Agora, eu te pergunto, quem causa o problema para mim? Quem causa o problema para mim, professor, é o T. Corta um com outro. Vai ficar limite que T tendendo a zero. T dividido por T dá 1. O sinal de menos, menos 1. De raiz de 1 mais T vezes 1 mais raiz de 1 mais T. Substituo o zero em todo lugar que tem T. Ficou menos 1. 1 mais T vai ficar 1 mais 0. Vezes 1 mais raiz de 1 mais 0. 1 mais 0, 1. Raiz de 1, 1. Vezes 1 mais. 1 mais 0, 1. Raiz de 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 vezes 1, 2. Então, isso aqui dá como resposta, menos 1 sobre 2. Vou, ó. 1 mais 0, 1. Raiz de 1, 1. 1 mais 0, 1. Raiz de 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 vezes 1, 2. Menos 1 sobre 2. Fantástico esse limite, hein? Fantástico. Exercício de número 45. Limite de T tendo a 0. Que 1 sobre T vezes raiz de 1 mais T. Menos 1 sobre T. Tudo dentro de um colchete, de um parênteses, de uma chave, não importa. Resposta. Menos 1 sobre 2.